Abertura Boas politas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Flight Simulator Já estamos aqui a postos para levantar a voo E como puderam ver no título, estamos de regresso a Lisboa E porque em Lisboa, se já fizemos um vídeo, que já agora agradeço Que foi um dos vídeos mais feedback que teve aqui no canal, obviamente E foi... onde é que tu vais? Espera aí que ainda estou aqui a falar, Sr. Avião Foi um dos vídeos que mais teve views aqui no próprio canal E, portanto, fiquei muito satisfeito em regressar a Lisboa Não é para encher só isso, não é clickbait Não é para vos mostrar mais do mesmo Mas para vocês verem como Lisboa renasceu, graças obviamente aos fãs Graças a um pack de mods Que colocou montes de coisas no sítio que faltavam Lembram-se que nós passámos pelas pontes do Rio Tejo 25 de Abril, como a Vasco da Gama E era um simples tabuleiro Vamos ver a diferença Lembram-se que no lugar do Cristo Rei estava lá tipo um pin, uma torre Vamos ver a diferença Há aqui uma série de novidades inseridas de landmarks Obviamente de pontos coincididos Que vamos ver desde o Oriente, Lisboa até Sintra Enfim, não vos vou mostrar todos Vamos mostrar mais ou menos fazer um voo semelhante àquilo que fizemos E tentámos descobrir coisas que estavam obviamente ausentes no primeiro vídeo E que vocês podem ver aqui no canal O pack está obviamente nas comunidades Não há nada melhor do que os modders A comunidade que produz conteúdos para o Flight Simulator A Microsoft tem esse encontro e obviamente que este Flight Simulator está aberto A esses modders, portanto se és criador Se gostas de fazer coisas do Flight Simulator Vais ser bem recebido nesta comunidade Eu vou-vos deixar o link para vocês sacarem este pack que é muito fácil Há uma pasta própria onde vocês inserem os conteúdos Digamos assim que sacam deste site para terem localizações Packs temáticos, neste caso é um pack sobre Lisboa Mas há sobre países Vai ser oficialmente acho que no próximo mês Um pack dedicado ao Japão Também para o Flight Simulator Enfim, este pack foi feito por um utilizador chamado Camiba Portanto um grande abraço para ti Muito obrigado pelo conteúdo Por enriqueceres ainda mais o Flight Simulator Que por si só já está espetacular Mas sem mais demoras vamos então ver Eu vou-vos dizendo na lista de coisas que têm Não vamos visitar todas Mas vou-vos mostrar na lista Aquilo que foi transformado E que eu próprio já fui lá confirmar Antes obviamente de fazer este vídeo Como sempre, como sempre não Desde que fiz a review então Obrigado a todos que deram o feedback Aqui do Trustmaster, o Airbus Edition Que passa a ser obviamente o meu companheiro Aqui nos voos Não, eu ainda não o configurei Não tive tempo Meu Deus, eu tenho que perder aqui um tempo A configurar como deve ser Mas vou jogar o básico A controlar o avião Vamos ver como é que isto corre Agora sim podemos entrar No controle do voo Que já está aqui nervoso Ok, já estava a querer partir Mas ele era só obviamente a animação Eu escolhi Já nem sei que avião é que eu escolhi Mas mais uma vez um pequenito Para podermos então ver Vamos destragar Lá está a tal mensagem Que eu fiz na review E vamos dar a gás Deixem-me ver se eu me lembro Como é que é Ah, vou-lhe dar a gás Então tenho aqui obviamente No joystick Tenho aqui no joystick Obviamente o thruster E vamos ver se eu consigo Não quero autopilot Eu quero isto manual Meu Deus, liguei o autopilot Como é que é possível? Não Desengage Já não me lembro Qual é que era a versão externa Disto Mal levanta a voa Suavemente Isto jogado com o joystick É realmente Cá está as rodas Até recolher Automaticamente O que é bem da fixe Enfim Estamos então em Lisboa Primeira coisa que vamos fazer Muito provavelmente Vamos dar aqui um bocado a volta Muito suavemente Que eu não quero fazer a geneira Eu não tenho praticado Indireita Se faz favor Vamos embora Realmente jogar com o joystick A suavidade É mal Olha Já estou a ver ali Coisas no oriente As torres gémeas A torre do oriente Não existia O pavilhão O pavilhão O altissarena Não é? Que é o Cá está A ponte A ponte Vaste da gama Já cá está também E nota-se logo a diferença Aqui no cenário Destes landmarks Coisas da lista Ponte 25 de Abril Ponte Vaste da Gama O Cristo Rei Já vamos ver O Acredito das Águas Livres O Castelo de Lisboa Vamos ver se consigo ir Para o centro de Lisboa Para vos mostrar Aqui no menor tempo possível E pronto Está confirmado Pelo menos o básico Da arquitetura da ponte Vaste da gama Está cá Estão a ver o formato Que é lá ali baixa Eu não vou obviamente Atravessar Para a banda de lá Mas a ponte Tal como na realidade Baixa um bocadito E depois volta a subir Enfim Ponte Vaste da gama Vaste da gama Aprovado Vamos dar aqui a volta Vamos aqui então Procorrer a costa do Oriente Parque das Nações Já posso ver ali também Embaixo o Ocinário Está É pá Impecável Pá Grandes parabéns Realmente Aquilo que a comunidade Costuma fazer Neste caso O Camiba Eu vou fazer muito rapidamente Cá está o pavilhão As duas torres A garra dos combois Temos aqui o Ocinário À esquerda Deixem-me aqui só Eu vou reduzir um bocadinho A velocidade Senão estamos a passar Muito a correr Isto não é propriamente Um avião Daqueles muito ágeis Mas não sei se repararam Eu quero-vos tanto Mostrar as coisas Estou aqui A cometer alguns Alguns erros Obviamente E Quer ver se não me espete Que Que o coiso De vos querer mostrar tudo Estou aqui mais uma voltinha Olhem só Guardo Oriente Pá Está Muito decente Pelo menos a arquitetura Do Da proteção Da estação dos combois Obviamente Com as ferramentas Que foi possível fazer Obviamente Este E mais aqui uma voltinha Mais uma vez Ali a torre Temos que dar gás É? Senão ele vai que ir Ok Levanta lá as rodas Outra vez Só a favor Eu sei que estamos muito baixo Estás a queixar O teleférico É verdade Também acho que está na lista Podem ver aqui o teleférico À beira Da costa Está cá As coisas Obviamente Muito interessante Vamos passar aqui outra vez Pelo Ocenário Ok O Ocenário está muito Muito giro Arquitetura Vamos agora Pela costa E vamos Vamos ver Belém Coisas que estão no Belém Temos então Estádio do Belenenses Padrão dos descobrimentos A torre de Belém Obviamente A Universidade do Iade O Pórtico de Lisnave Neste caso em Almada Os elétricos de Carris O Palácio da Pena em Sintra Reparem Praça do Comércio O Recio A Estação do Recio O Teatro de Ana Maria A estátua do Marquês de Pombal Eu quando fiz o teste Passei no terreiro do passo E está lá a estátua É do Dom Pedro Não tenho aqui a certeza Se a estátua Pá Às vezes História Está ali um navio Vocês vão ver Um Um paquete Que eu não sei Se já estava no jogo Se foi também Inserido Pavião de Portugal Parque das Nações Altiçarena O Sinário Já vimos Teleférico Parque das Nações Também já vimos O Centro Comercial Vaz de Gama Não reparei Passamos por ele Se calhar nas imagens Vou reparar Centro Comercial Colombo O Estádio da Luz O Estádio de Alvalade O Estádio do Bolenzo A Torre de Telecomunicações De PT No Monsanto Que é aquela torre Muito conhecida Torre dos Amoreiras Torres de Lisboa Que são aquelas Torres da Galp Olha só Temos aqui estes palácias Agora Nem sei Olha só Temos ali um cacelheiro Cacelheiro Desculpa É um paquete Que eu tenho a minha dúvida Não sei que difícil São estes em baixo Ah Cá está Terreiro do Passo Olha só a estátua Lá em baixo Está nice Eu podia fazer aqui A cena do drone Mas eu ainda não tenho Muito jeito por isso Este é o que para mim É só passear Nunca foi aprofundar Conhecimento De Pilotar aviões Quem sabe Um dia Mas já estamos a ver A Torre 25 de Abril Que era uma das coisas Que queríamos muito Vamos ali A banda de lá Aqui visto De frente Na visão externa Dá para vermos mais o cenário Bem A diferença Bem Vejam só Vão ver o outro vídeo Vejam a diferença Da Torre 25 de Abril Até está a trânsito E tudo em cima da ponte Está impecável Impecável mesmo Olhem só Assim dá gozo Malta Lá está Cristo Rei Nós ficámos Pronto Ali Embaixo da ponte Parece uma estrada Portanto há carros A andarem na água Como se fosse uma estrada Mas a gente já sabe Que este jogo Está cheio destas incoerências Coisas estranhas Enfim Confirma-se o Cristo Rei Para aquele pessoal Que se queixou Obviamente tal como eu Que era uma vergonha O Cristo Rei Ser uma torre Cá está Passar mesmo aqui Ao lado dele Impecável Está aprovado Isto como é para mostrar O máximo de coisas possíveis É assim Voos rasantes Às coisas E siga para o próximo Olhem só Até dá gosto Isto sim É Lisboa Malta Isto sim Eu até podia sair daqui Do mapa Mas depois eu preciso Dele para me orientar Vamos Já estou a ver ali O aqueduto Das águas livres Se calhar é por lá Que vamos Vamos tentar ir ver O recio E esta zona de Lisboa Basta seguir aqui a ponte Eu pela ponte Agora metia-me C19 Sintra ia ter a casa Mas Vamos ver Coisas aqui Estava mais interessado Em mostrar-vos O centro de Lisboa Já vejo ali também Os Amoreiras Portanto Vamos ver as torres Os Amoreiras E já estou a ver ali também À esquerda Acho que a torre de Monsanto Ok Exato O aqueduto Os Amoreiras Estão fixe Estão fixe Cá está Estamos a sobrevovar Lisboa Que trabalho Isto sim Dá piada Vermos Landmarks Olhem só As famosas As famosas torres Do Amoreiras Aqui à direita Ok O aqueduto Estava ali Mais à esquerda Escutei-se Que a gente Até se esquece Que estamos A pilotar um avião Olhem só O aqueduto Ok Ali ao fundo Vê-se então A torre Da RTP De Monsanto Muito bem Estádio da Luz Cá está As torres de Lisboa Não temos aqui Mais coisas Na área Da segunda circular Já se pode ver Estádio da Avalade Oh meu Deus Vamos ver este tudo E o Colombo Cá está Estádio da Luz Estão bem feito Olhem só Malta Coca-Cola As bancadas Parabéns Olhem só Aí Bem Olhem só Colombo Vamos dar aqui A volta Para vermos outra vez E depois vamos Até Alvalade Também tem o estádio Do Bolenses Portanto Confirma-se tudo Muito fácil De instalar o mod Malta Eu vou deixar na descrição Para quem não conhece Obviamente que a comunidade Flight Simulator Sabe isto tudo Isto saiu na quinta-feira Portanto é uma coisa Muito recente E cá está o estádio da luz Com a águia Olhem só a águia Passar aqui na segunda circular Portanto estádio da luz Com a águia O melhor possível Colombo Colombo Vamos agora Continuar a segunda circular As torres de Lisboa Que estão as torres da Galp Não sei se ele meteu ou não O logotipo da Galp Pelo menos Não dá para ver Segunda circular Aqui está o eixo norte-sul Para quem conhece Lisboa Sabe Temos então Alvalade Também está muito detalhado Muito fixe mesmo Olha só Tirar aqui um bocado de velocidade Estão fixe Malta Agora sim Dá motivos de visitar Lisboa Vamos aqui aumentar a velocidade outra vez Não vamos cair, não é? O que é que nos falta ver? Agora se calhar só Para os lados de Sintra Portanto Deixem-me orientar Temos ali o Monsanto Se calhar vamos pelo Monsanto Vamos Faltava-me ver Lisboa Gostava de ver a guarda do Oriente Guarda do Oriente O Recio Mas eu não sei se consigo Se sair ao Recio Vamos escandar aqui a Alpau Pau um bocadinho Não, não vou arriscar Vou já em direção a Sintra Para completarmos Mas pronto Fica para vocês descobrirem então O Teatro de Dona Maria O Marquês de Pombala Vejam só Aqui é o Colombo Está muito fixe Muito, muito fixe Olha só Que fixe, malta Portanto Vamos ali Monsanto Oi, 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 oi Não te ponhas em perigo Mais uma vez Vejam a review Do joystick Que eu estou a usar Controla-se muito bem Não estou a mexer Mais nenhum botão Estou só a mexer Na velocidade Obviamente Dá para configurarem Os botões que quiserem Neste Trustmaster Neste Trustmaster Airbus Edition Aqui é o Monsanto Mas já estamos a ir Outra vez para o Sul Eu não quero isso Deixa eu ver se eu me consigo orientar Porque se eu Na vida real Sou Das pessoas mais desorientadas Eu para mim Neste momento Não consigo viver sem GPS Imaginem De avião Obviamente Conhecemos os sítios Eu parece-me Que estou a seguir A IC19 Neste momento Vamos ver Se estou na direção Correta ou não Eu parece-me que sim Isto é IC19 Mal ou bem Parece um caminho de cabras Aqui no jogo Mas pronto Vale o que vale Ainda temos Alguns minutos Para tentar mostrar-vos Eles não dizem aqui Palácio de Aquelas O Palácio de Aquelas Até estava Rezoavelmente Representado Eu lembro-me ter passado Eu penso que estamos a ir bem Já se vê ali a Serra de Sintra Um bocadinho de cenário Dos lados Eu espero que esteja bem Cá está Tires Sintra Estamos a ir bem Obviamente que há um Que há um Ai Há o Autódromo Movimento do Estoril E há o Aeródromo De Tires Já estou a ver ali O Palácio da Pena No cimo da montanha Não sei se Conseguem ver aqui no vídeo E se calhar é para aí Que eu vou Nessa direção Enfim Saudades que eu já tinha De mostrar-vos qualquer coisa Não tenho tido tempo Para Para mostrar-vos Mais pontos Do mundo Mas não percam a oportunidade De dizer nos comentários Que é que gostariam Que eu mostrava-se Digam também Se gostaram Que eu Experimentasse Estes packs De modos temáticos Se descobrirem algum Que queiram que eu experimente Que traga Digam Estou sempre aberto A sugestões Eu vou Eu vou querer Que aquela montanha ali É a Serra de Sintra Ok Tires para aquele lado Já perdi aqui a orientação Estava-me a orientar Pela IC19 Para quem não sabe IC19 vai ter a Sintra Portanto Para mim era fácil Ou pelo menos Vai ter até São Pedro Que é antes de Sintra Depois em vez de virarmos À esquerda Para que as caís Vamos em frente Obviamente E vamos Mas eu acho Já apanhei outra vez IC19 Acho que é ali Sintra Ok Sim Parece-me que ali Não vejo aqui Mais nenhuma serra Portanto Estamos num bom caminho Portanto O Palácio da Pena Supostamente Não era Eu acho que é Já estou ali a ver Não sei se estão a ver Aqui mesmo Em frente ao avião Estou tapar agora Ali A pontinha do Palácio Onde é que está? Padrão de descobrir Ah não vimos a torre de Belém E não vimos o padrão de descobrimentos Mas eu já vi pelas imagens Que está impecável Ok? Fica para vocês descobrirem Eu já estou a ver aqui Já estou a ver ali o Palácio E é ali que vamos terminar Este nosso Nosso passeio virtual Cá está Estamos então aqui Na Serra de Sintra E aqui o Palácio Como é que se amou o Palácio? Palácio Sete Ais Sete Ais Palácio da Pena Eu acho que sim Que há dois Não é? Mas olha Está impecável Cá estão eles Confirma-se mais um marco Impecável Enfim Valeu a pena Devemos passear Que há a Serra Não me canso dizer Que isto com o J-Ciclo Obviamente é outra É outra cena Bem fixe Malta Vou deixar aqui Em modo Autopilot Exatamente Já sei ligar o Autopiloto Vamos deixar Ele levar o avião Para onde Não sei Não lhe dei destino Para vos agradecer Obviamente Todo este apoio Que vocês têm dado Não só ao canal Aos vídeos De Flight Simulator Obrigado a todos Por este trabalho Nem sempre é fácil De fazer Porque Estar a jogar jogos Para fazer reviews Para vos trazer Estes vídeos especiais Para vos trazer Glogs A falar sobre a indústria Eu tenho que andar aqui Muitas vezes A fazer um juggle Mas pronto É com muito gosto Que eu gosto De vos mostrar Estas novidades Estes modos Neste caso Do Flight Simulator Está a funcionar bem É fácil Vou deixar um link Como é que vocês podem Sacar E fazer o download Está lá as inscrições Todas É muito básico Fazer o download Of share Descompactarem A pasta Respetiva Para Uma pasta chamada Community Pensou do próprio jogo Portanto é muito fácil Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se aquilo foi mostrado Estes monumentos Respondem à realidade Estão muito parecidos Obviamente Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto